E a greve dos servidores municipais de Presidente Prudente chega ao quarto dia. Rubens Nakato está de volta aqui então para falar, Nakato, qual que é a situação nesta segunda-feira. Pois é, Jéssica, os servidores então permaneciam em frente ali à Prefeitura junto com o sindicato, fazendo as reivindicações, permanecendo ainda com a paralisação, né, por conta do que eles dizem, né, que precisam de reajuste salarial de referência 1 para referência 11, conforme já havia apontado o sindicato da categoria. Relembrando, né, essas reivindicações, sindicato da categoria que disse que os servidores ganham ali na base de 1.400 reais e temia, né, por um novo reajuste do salário mínimo, aí sim então servidores como auxiliares de telefonistas, serventes de pedreiro e cozinheiras, né, ficariam então com salários defasados abaixo do mínimo. Proposta da Prefeitura então foi num reajuste de cerca aí de 10%, elevando a proposta para referência 8, o que não foi aceito até então, né, pelo sindicato da categoria e hoje, depois, né, de um protesto ali em frente à Prefeitura, eles estavam tentando ainda mais um diálogo com a Prefeitura e foram recebidos no gabinete pelo chefe de gabinete da Prefeitura. Essa reunião se estendeu, acabou agora há pouco, né, o que a gente tem de informação dessa reunião é que a administração municipal esclareceu aos servidores que não havia habilidade financeira para elevar a proposta de aumento, seguindo então com a proposta de salário para referência 8, além da data base do fim deste mês em que haverá novo aumento a todos os servidores. Esclareceu ainda o chefe aí de gabinete que pediu a compreensão de todos os servidores para que retornem aos postos de trabalho, priorizando, sobretudo, os alunos da rede municipal que estão tendo prejuízos na rotina de aulas em razão da paralisação. Informação que a gente tem de mães também é que as crianças, enfim, estão sendo liberadas mais cedo aí das escolas, enfim, por conta dessa paralisação. Olha, a gente tem outra informação aqui, a produção está me atualizando em tempo real aqui, é que vai ter uma nova assembleia daqui a pouco na sede do sindicato para decidir então após essa reunião com o executivo realizada hoje. Então, só reforçando aqui os pontos que são reivindicados nesta paralisação, segundo o sindicato da categoria, eles pedem a elevação do salário da referência 1, que são os mais baixos da prefeitura, para a referência 11. A prefeitura, por sua vez, disse que não há viabilidade financeira para este aumento, que passaria ali do que a prefeitura preconizou, para fazer então essa proposta de cerca de 10% para a referência 8, que levaria aí de cerca de R$ 1.400 para mais de R$ 1.600, o salário base então destes servidores. Mais tarde então, essa assembleia no sindicato deve decidir se eles permanecem ou não com a paralisação. Jéssica. Vamos aguardar então essa decisão, possivelmente que sairá agora no início da tarde, até porque já estamos falando aí do quarto dia em que esses servidores estão em greve, querendo ou não, o servidor descontente acaba não indo trabalhar, eles estão aí em busca, na frente da prefeitura, em busca de um acordo que favoreça de fato a categoria, e aí sem o trabalho, as crianças são prejudicadas, que não estão tendo aí os serviços devidamente prestados e tendo que voltar mais cedo para casa. Então, até quando essa situação vai se estender? É preciso aí um consenso, uma nova posição da prefeitura, a gente vai aguardar então essa reunião. Qualquer novidade, Nakato, você pode chamar a gente até o fechamento do jornal. Obrigada.